Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus e o Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já começou. Um jovem de 23 anos foi preso na noite de ontem depois de assaltar uma passageira da linha de ônibus 227. Foi no centro da capital. O suspeito foi agredido por outros passageiros. Quem traz os detalhes pra gente é o Juscelio Paiva. Bom dia, Juscelio. Bom dia. Quem foi preso foi um jovem de 23 anos, o Anderson Mouris Dantas. Foi na noite de ontem, logo depois que ele e um comparsa que conseguiu fugir, assaltaram uma passageira dentro do ônibus da linha 227. Segundo informações da Polícia Civil, ontem à noite o Anderson estava com uma arma de brinquedo e anunciou o assalto contra uma jovem de 21 anos, logo depois que o telefone celular dela tocou. Os dois suspeitos estavam com a arma de brinquedo, mas na tentativa de fugir do coletivo, o Anderson acabou sendo capturado por outros passageiros e foi agredido. Ele foi apresentado aqui no primeiro distrito integrado de polícia, onde foi autuado pelo crime de roubo e deve seguir ainda hoje para uma audiência de custódia. Juscelio Paiva para o Boletim Tempo. Obrigada, Juscelio. E também nessa terça-feira, no Grande Vitória, na zona leste de Manaus, um mototaxista foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. Os suspeitos do crime foram presos em flagrante e ainda agredidos por populares. As informações com o repórter Valdir Adriano. O mototaxista de 55 anos foi morto a facadas na tarde de ontem no bairro Grande Vitória, na zona leste de Manaus. Segundo informações de policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima, Paulo Tarco Mendes Cardoso, filho de 55 anos, foi surpreendido por uma dupla que estava com uma faca. Eles tentaram roubar a motocicleta dele no momento em que ele ia buscar uma criança em uma escola. Segundo informações da polícia, ele foi atingido por duas facadas na região do pescoço e também do torox. A vítima chegou a ser conduzida por populares até o hospital e pronto-socorro do Dr. João Lúcio Pereira Machado, mas já deu entrada sem vida. Revoltada, a população chegou a pegar os suspeitos e agredir fisicamente. Eles também foram atendidos no João Lúcio e logo em seguida, após receber alta médica, foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia, onde foi lavrado o flagrante pelo crime de latrocínio. Eu volto com vocês do estúdio. E cerca de 312 mil declarações do Imposto de Renda para Pessoa Física são esperadas este ano aqui no Amazonas. O prazo começa amanhã e vai até o dia 30 de abril. O programa para declaração já está disponível no site da Receita Federal. Entre as novidades estão o maior detalhamento de bens e a obrigatoriedade de informação do CPF de dependentes, com idade a partir de 8 anos, completados até 31 de dezembro de 2017. Quem trabalha de carteira assinada ganha mais que o trabalhador informal. É o que afirma uma pesquisa feita pelo IBGE. Mas por causa da falta de emprego no mercado, muita gente tem procurado trabalhar por conta própria. A Rosane abriu uma pequena padaria. É o marido quem toma conta. Ela preferiu continuar com o trabalho de carteira assinada. Isso aqui para mim é prioridade também. Ainda mais que eu gosto muito do que eu faço, né? Eu me dedico aqui todos os dias como se fosse o primeiro dia. Ela trabalha na mesma loja onde o Eliel é gerente. Ele também viu vantagens no contrato fixo de trabalho. Tem vários benefícios que nós temos com a carteira assinada, né? Que do contrário não teríamos, como por exemplo, FGTS, FGTS, férias, décimo terceiro. Então isso é muito bom e válido, né? Para quem está trabalhando de carteira assinada, realmente é muito bom. Todos os dias, a loja recebe gente como eles, que prefere o trabalho formal. De olho em benefícios como férias, décimo terceiro e FGTS. Se tem um profissional bom e ele quer trabalhar com carteira assinada, a gente sempre tem uma vaga disponível. Apesar das novas regras estabelecidas pela reforma trabalhista, que permitiu a terceirização, o mercado formal ainda é um dos mais procurados. É onde se ganha mais. Foi o que constatou uma pesquisa do IBGE. Trabalhadores do Amazonas com carteira assinada ganham 46% a mais que os trabalhadores informais. A média é a seguinte. No Amazonas, com carteira assinada, se ganha pouco mais de R$ 1.700 e R$ 937 sem a carteira. A tendência é que nos próximos meses, em recuperação da economia, as empresas passem a contratar mais pessoas de forma a assinar sua carteira de trabalho. O crescimento do mercado informal é reflexo do desemprego. Os dois vêm crescendo. Sete em cada dez novos empregos gerados são informais. E a taxa de desemprego também subiu. O que acontece é que quando você vai para o mercado informal, primeiro que você não tem algumas garantias que você teria na sua carteira assinada. Em segundo lugar é que você tem, às vezes, que se sujeitar a algum tipo de trabalho em que você não teria o mesmo rendimento que você teria com uma carteira assinada. Indústria, comércio e construção civil são os setores que mais sentem essas mudanças. E olha, uma pesquisa aponta que tem um tipo específico de vitamina que muitos brasileiros estão precisando. E a deficiência dessa vitamina causa o enfraquecimento dos ossos e pode levar a doenças que matam. Você sabe de onde vem a vitamina D? Do sol. Inclusive, eu até suplemento um pouco. Exatamente, dona Lucicléia. Bem, e sol é o que não falta aqui em Manaus, né? Aí você deve estar pensando, está todo mundo bem quanto a isso. E se eu te disser que não? A pesquisa é antiga, feita em 2011 pelo IBGE, mas é a última realizada, por enquanto, sobre este assunto. Segundo ela, mesmo no país tropical que nós vivemos, grande parte da população brasileira tem deficiência de vitamina D. E o principal motivo é justamente a falta de exposição ao sol. 99,6% dos homens e mais de 92% das mulheres de 19 a 59 anos têm níveis baixos de vitamina D. E essa deficiência causa enfraquecimento dos ossos e outros problemas. Também está associada essa deficiência ao risco de diabetes, visto que a vitamina D em si, ela atua na excreção da insulina. Ela atua também no desenvolvimento da hipertensão. O ideal é que uma pessoa com pele clara se exponha ao sol de 15 a 20 minutos por dia. Para quem tem a pele mais escura, até uma hora está de bom tamanho. O horário ideal, segundo este nutricionista, é entre as 10 horas da manhã e as 4 da tarde. Mas, para quem preferir, existe outra forma de obter a vitamina D. O indivíduo pode procurar uma solicitação médica ou um nutricionista especializado para fazer essa suplementação de maneira eficiente, para que não haja prejuízo na saúde do indivíduo. São 10 horas e 8 minutinhos. Daqui a pouco, às 10h50, tem o nosso programa agora. Hoje, quem está no programa junto comigo é o Bruno Fonseca, e ele vai trazer os destaques do programa de hoje. Oi, Bruno, o que a gente tem para hoje? Bom dia, Márcia. Muito bom dia a você que nos assiste pela TV em Tempo. No Boletim em Tempo, olha só, no programa de hoje, você vai ver o corpo de um homem decapitado que foi encontrado em um rio, no município do Careiro da Barça, interior aqui do Amazonas. Um homem tinha a idade entre 40 e 45 anos. Segundo o IML, a vítima teria sido morta provavelmente um dia antes de ser encontrada. Tem mais. Um casal foi preso e uma adolescente de 17 anos foi apreendida, suspeitos de roubar um carro de um motorista de aplicativo de transporte privado urbano. Um quarto suspeito pode estar envolvido. A quadrilha já pretendia vender o veículo da vítima. Um homem de 23 anos, suspeito de ser pistoleiro de uma facção criminosa, é investigado por apenas 20 homicídios. Já pensou um negócio desse? Foi preso ontem à noite em uma abordagem policial em Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, enquanto trafegava tranquilamente em uma motocicleta. Hoje, claro que tem coisa boa, chega a dar até água na boca, porque tem o quadro Menu Saudável, onde você vai aprender uma receita saborosa. E também hoje é dia do quadro Na Minha Casa Agora, com a Eliemerson Santos, que vai estar no Armando Mendes, levando muitos prêmios para você. Você sabe que para você ganhar o prêmio, você tem que saber a senha e também a resposta. Então é só ficar ligado. A partir das 10h50, aqui no programa da comunidade, agora começa às 10h50. Eu e você, né, Marcinha? A gente espera todos os telespectadores da SBT, né? É, a gente está esperando todo mundo. Obrigada, Bruno. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Daqui a pouquinho, como o Bruno acabou de falar, a gente se encontra no nosso programa agora, às 10h50. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho